Eu me chamo Marina Feld, sou esteticista e terapeuta integrativa e a criadora do conceito melasma lapidado. Eu ajudo profissionais da estética a tratarem o melasma pela raiz, sem uso de ácidos e sem o tão temido efeito rebote. Hoje vou conversar com vocês sobre líderes que pensam diferentes. As profissionais que são líderes de mercado pensam diferente. Gente, o que eu vim trazer pra vocês hoje é bem curtinho, mas o que eu vim trazer pra vocês é muito simples. Líderes de mercado, líderes na sua cidade, líderes na sua profissão, sempre vão pensar diferente. Todas as pessoas que são iguais são somente mais do mesmo. Então, se você quer ser destaque naquilo que você faz, você precisa pensar diferente. E foi isso que eu fiz. Eu olhei pra tudo que eu via em relação à estética e pensava, tem algo que tá faltando. Algo não está fechando. Não é assim simplesmente. Não é somente a nível de pele. Porque quando nós, profissionais da estética, olhamos uma discussão estética, quando nós ainda não temos uma visão de ovelha negra, quando nós não temos uma visão de que estética é um preditor de doenças, nós olhamos praquilo ali e pensamos assim, olhamos um melasma e pensamos, que ácido eu vou colocar nesse rosto. Não é verdade? Mas não é assim que a coisa funciona. Então, você ter um olhar diferente é despertar praquilo que está por trás de todas as coisas. E se você entender esse conceito, que toda disfunção estética é um preditor de doença, que o melasma, o acne, ou qualquer disfunção, a celulite, a queda capilar, tudo isso são apenas sintomas daquilo que o corpo da sua paciente está mostrando, você vai ser uma líder de mercado. Porque você vai estar à frente daquelas que pensam mais do mesmo. E o que você não deve ser, se você quer realmente uma posição de destaque, é ser mais do mesmo. Antigamente, as famílias mais ricas da história sempre enviavam os filhos para as melhores escolas. Sempre, quando a gente vê histórias, filmes, livros, quem gosta de ler livro de história antiga, sempre vê assim, contando que as crianças eram enviadas para escolas, não sei aonde, escola em Londres, e não sei o que, para aprenderem coisas, para aprenderem, não aprenderem técnicas, para aprenderem princípios. E eu quero chamar a sua atenção, para você profissional da estética, para você sair do aprender técnica. Para você parar de comprar o curso que te ensina a técnica X. Isso que eu estou falando para você da história, eram lá nos primórdios, no tempo dos famosos pensadores, de Platão, de Albert Einstein, já era desse jeito. Eles não mandavam filhos para a escola para aprenderem técnicas, eles aprendiam princípios. Porque a partir do princípio, você forma um pensador. E um pensador, ele é crítico o suficiente para entender como fazer, como organizar a vida daquela paciente. E é nisso que eu quero chamar a sua atenção hoje. Se você ainda não abriu os olhos para isso que eu estou falando, eu quero que você pare e pense no que eu quero te dizer. Pare de comprar técnicas. As técnicas te deixam engessadas. Te colocam dentro de uma caixinha apertadinha. E você precisa sair da caixa para ser uma líder no seu mercado. E você pode ser. Você pode ser Jéssica, você pode ser Juliane, conhecida como a melhor. As pessoas dizerem assim, ah, eu tenho melasma, quem que eu vou tratar melasma? E a pessoa fala assim, vai na Juliane. Vai na Juliane porque ela faz total diferença. Não tem nada a ver a consulta que ela faz com aquilo que as profissionais de estética fazem. E para isso, você não pode se prender em técnicas. Técnicas deixa a gente engessada e infelizmente a nossa cabeça não pode pensar, não pode sair daquilo ali. Técnicas geralmente te ensinam um conteúdo, verdade. No final te ensina a aplicar produto XXX, deixa tanto tempo, remove, tananã. Ou simplesmente aplica o aparelho tal, aplica o produto tal. E isso não vai fazer de você uma líder de mercado. Não vai. E eu tenho certeza que você quer ser conhecida aí na sua cidade. Eu tenho certeza que você quer ser líder de mercado aí na sua cidade, na área de atuação que você escolheu. Aqui eu sempre falo muito de melasma. E o meu foco é ter uma lapidadora de melasma em cada cidade desse país. E lapidar melasma é olhar o paciente de dentro para fora sem técnica. Mas com princípios. E é isso que eu venho falado com vocês, que eu venho ensinado para vocês. Princípios. Conceitos. Porque quando a profissional entende isso, ela tem liberdade de fazer o tratamento que ela quiser. E hoje eu tenho a graça de receber depoimentos das minhas alunas dizendo assim. Marina, eu tenho usado o melasma lapidado, não só no melasma. Eu estou usando no acne, eu estou usando para emagrecimento, eu estou... Sabe por quê? Porque são princípios. Porque é um conceito de saúde. Então não engessa a cabeça do profissional. Nós precisamos buscar coisas que nos ensinam a pensar. Que nos ensinam a sair da caixinha. Aonde não existe uma técnica engessada de receita de bolo. E se isso não estava no seu radar até este momento, eu quero que você abra os seus olhos. Então, diante de uma nova compra de um curso. Veja se esse curso realmente vai te ensinar a pensar, a ser uma líder de mercado. Ou se ele vai te ensinar a ser engessada. E você ficar refém de comprar aquele tipo de produto ou aquele tipo de aparelho. Porque dessa forma você vai ser só mais uma. Aí sabe o que vai acontecer? A outra pessoa vai comprar aquele mesmo curso que você. E vocês vão ser duas competindo pelo mesmo por valor. Daí. É isso que acontece. Porque daí a pessoa coloca lá. Ah, tal curso. Coloca lá no perfil do Instagram. Faço tal técnica. Aí a outra lá, a colega de trabalho, vai lá e compra também. Ambas fazem a mesma técnica. Então sabe o que vai definir quem vai comprar de você ou da colega? O menor preço. Aí você se obriga a baixar o preço. Você se obriga a brigar no mercado pelo seu preço. Mas, e vocês sabem, gente? Preço comunica valor. Então se o teu preço é baixo, as pessoas não vão te olhar com valor. Infelizmente não vão te olhar com valor. Então eu quero chamar a atenção pra vocês pra isso. Aprendam princípios. Aprendam conceitos. Assim vocês colocam dentro daquilo que vocês fazem. Trazendo realmente uma revolução no mercado da estética. Entendendo e olhando aquele paciente. Analisando ele como um todo. Assim você não vai brigar por valor. Assim você vai ser reconhecida por ter um diferencial. Por ser uma ovelha negra aí na sua cidade. Uma ovelha negra na estética. E fazer a coisa bem diferente do que aquilo que tá todo mundo acostumado. Música 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 Música